Dona Maísa... Olha o trabalho agora no bar da sua mãe. Entregando quentinhas, quem sabe? Eu gostaria de me explicar pra senhora. Esclarecer qualquer mal entendido que tenha ficado. Não! Você não tem nada pra explicar. Você tem que entender. Você não é pra minha filha. Oi, mãe. Oi. Vê se não chega tarde, tá? Ela falou alguma coisa com você? Não, nada. Nada mesmo? Não, meu. Vamos embora? Nunca. A Dígia pertence a mim e a minha família. O lugar dela é dentro da minha casa. O tio Ali me deixou ficar com a minha mãe quando meu pai morreu. Ele não me separou dela. Sua mãe não ia renegar nossa religião, os nossos costumes... pra ir se atirar nos braços de nenhum brasileiro. Por isso seu tio teve pena dela. Saída, você é um homem do mundo. Você é um homem novo. Você é um homem jovem. Você sabe que o melhor pra Radiz já é ficar junto de mim. Você sabe que eu sempre fui uma mãe dedicada. Uma mãe que dá uma filha e o exemplo que você tá dando... não pode ser chamada de dedicada. Minha filha não é de ser como você, Jade. Como é que eu sou? Diz! Se eu não respeitei os costumes, você também não respeitou. Se eu não obedeci os ensinamentos do profeta, você também não obedeceu. Por que você não julga o seu comportamento com o mesmo peso... e a mesma medida que tá usando pra julgar o meu? Jade... Você tá tendo um caso com a mulher do Lucas, Saída? Olha... Tá tendo sim. Você tá tendo, não nega porque eu sei que tá. Alexandre Cordeiro? Senhor, parece que estiveram lá na minha casa querendo falar comigo. O que que tá pegando, doutor? Senhor Alexandre, nós tivemos aqui uma queixa de roubo. E o que que eu tenho com isso, doutor? Roubo. Roubo de quê? De uma joia. Da casa do doutor Leone das Ferraz. Só que quando sair de viajar, eu boto o Lucas aqui dentro dessa casa. E eu já sei como, Zoraide, eu já sei como. Eu não quero saber. Você não me disse como é, Jade, porque eu não vou escutar. Eu não quero escutar. Zoraide, volta aqui. Zoraide! Zoraide! Lucas? Oi. Se você tiver coragem de fazer o que eu vou te dizer, a gente se encontra. Tudo que eu mais quero é sair daquela casa, viu? Eu não aguento mais olhar pra minha mãe. Mara que ela se mude logo, esqueça da minha vida e vai cuidar da dela. É. Meu, vai... Não fica assim, não. Toma aqui, vai. Relaxa. Toma um gole. Eu não sou a filha que ela queria ter, não. Mas ela também não é a mãe que eu queria ter. Deixa essa pra mim. Hoje eu acho que a gente procurou no outro uma compensação. Eu porque perdi a Jade e você porque perdeu o Diogo. E acho que também a gente podia ter sido bons amigos. Mas a gente inventou um romance onde só existia amizade. Você fala com uma certeza isso? Que eu procurava o Diogo em você? Eu não era. Já passou pela sua cabeça que pode não ter sido? Nunca passou pela sua cabeça que eu posso ter me apaixonado de verdade por você? Eu vou sair. Eu tenho um jantar. Essa coisa de querer ver o mundo, de ter curiosidade pra tudo, de querer estar em tudo quanto é lugar. Se eu pudesse, eu passava a vida inteira viajando. Adoro arrumar mala, quarto de hotel, aeroporto. É, eu também. Conhecer gente, quanto mais diferente de mim, melhor, né? De quem que eu puxei isso, pai? Bom, de mim é que não foi. De mocinha também é que não foi. Ela nunca gostou da vida andarilha. Ela sempre gostou de ficar quietinha lá no seu canto, né? Eu puxei isso de você, né, pai? Que experiência fantástica. O mesmo corpo, habitado por um ser diferente. Ah, aí eu falei, né? Nem morta, né, doutora Bery? Nem morta que eu bote esse nome no meu filho. Eu olho pra ele e fico esperando que ele tome um susto. Porque não me conheceu tão velho. Não é, tia? Esse menino ainda teve uma sorte ruim, né? E se ele visse o Lucas? Se pudesse ver como é que vai ficar daqui a 20 anos? E fez muito bem, Deus. É. Aí ficaram os dois nomes. É Divaldo que eu quis e Léo que o doutor quis. E fazer reforma de estética, coisa nenhuma. Você tem que comprar uma cobertura lá em Ramos, em frente ao piscinão. Aquilo ali tá tão bem frequentado, gente. Assim de repórter, olha. Cada mergulho é um flash. Quando eu não ia pedir comprar um carro, né? Pra gente fechar aquele nosso negócio. Ih, comprar carro, comprar carro, coisa nenhuma. Tem que comprar essa cobertura lá em frente ao piscinão. Que carro, o quê? Olha, Radeja. É aquele ali que eu tô dançando, olha como ele é bonito. Ai, que zumbi no tchanazinha. É muito bonito. Ele vai ser seu, hein? Xaná. Xaná. Sua amiga chegou. É melhor eu ir lá porque ela é muito tímida. Como é mesmo o nome da moça? Jamile. Jamile quer dizer zuína, bonita. Jamile quer dizer zuína, bonita. Eu acho que ela tá assustada com a gente. Só a Rade diz que ela não fala mais. Por quê? Ela desceu de tristeza por causa do marido. Coitada. É, uma mulher virtuosa. Está se vendo. E pra que uma mulher que perdeu o marido tem que falar? Não tem que falar nada. Se recolhe e reza. Assim é que tem que ser, não é? Lucas. Ai, gente, eu vou perder, Divaldo. O que que eu faço? O que que eu faço? Fala a verdade. Vai ser pior, Ivete. O Léo quer um pai de qualquer jeito. Só que se eu contar pra ele que foi uma inseminação, é a mesma coisa que eu dizer que ele não tem pai nenhum. E ainda por cima, se eu sustentar essa mentira de que o doutor Abieri é o pai dele, eu vou ter que abrir mão do Divaldo. Porque o Divaldo não está aceitando o doutor Abieri, metido lá em casa dia e noite e dia, não. Ai, meu Deus. Olha, eu não sei nem o que dizer. Não, mas eu sei. E eu vou conversar com o Léo. Afinal de contas, eu sou madrinha dele, não é? Eu vou conversar com ele. Ô, Iverte. Eu vou conversar com o Léo. Eu vou conversar com o Léo. Sobre as nossas cabeças o sol Sobre as nossas cabeças a luz Sobre as nossas mãos a criação Sobre tudo o que mais for o coração Dançamos a dança da vida No palco do tempo Teatro de Deus A cor e santa dos sonhos Os frutos da mente São meus e são teus Nossos segredos guardados Em mim revelados Em mim revelados Luz que sobe o sol Nossos segredos guardados Em mim revelados Luz que sobe o sol Luz que sobe e santa dos A cor e-ca-caxe A cor e-ca-isce Obrigado.